O clero da Diocese de Humuarama se reuniu na manhã do dia 16 de fevereiro para a manhã penitencial, de oração, reflexão e confissão. O encontro aconteceu no Centro Diocesano de Formação, em Humuarama. Nós, padres, diáconos e bispos, somos os primeiros a experimentar a misericórdia de Deus. Como diz a primeira leitura desse tempo da quaresma, na quarta-feira de cinza, leitura do profeta Joel, rasgai o vosso coração. No padre também, bispo, sacerdote, são chamados a rasgar o coração para que Deus enxergue a nossa realidade e possamos nos revelar a Ele, primeiro na condição de pecador. O padre também é um pecador. O padre também é convidado a experimentar a misericórdia de Deus. Este é o primeiro encontro de padres e diáconos do ano e acontece convencionalmente no início da quaresma. O assessor deste ano é o padre Edson Zamiro, da Diocese de Apucarana e coordenador da Comissão dos Presbíteros do Regional Sudois. Nós iniciávamos, na quarta-feira de cinzas, o tempo da quaresma, um tempo propício para que todos nós, cristãos, acolhamos aquele convite que Jesus nos faz ao iniciar o seu ministério público, converter-nos e creio no Evangelho. E o tempo da quaresma, 40 dias, que antecedem a celebração do mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, é um tempo propício justamente para essa revisão de vida e, ao mesmo tempo, por uma escuta mais atenta, mais profunda da palavra de Deus, buscarmos a conversão pedida pelo próprio Jesus. É uma alegria estar aqui nesta manhã com todo o clero de Vumarama e conduzir este momento oferecendo alguns elementos que possam nos ajudar nesse processo de conversão e vivermos mais profundamente este tempo litúrgico da quaresma. O bispo diocesano, Dom João Mamede Filho, presidiu a celebração penitencial. Quarta-feira foi cinzas, este tempo de penitência na igreja. Nós queremos dar o embalo para este tempo quaresmal, começando nós mesmos por nos penitenciarmos, por fazermos nossa confissão. Aliás, isso a gente fazia na Semana Santa, mas por sugestão do Padre Orlando, já falecido, começamos a fazer o comecinho da quaresma, assim, penitência. Penitência radicalmente, lá no fundo, digamos assim. Sabe o que é? É a dor, a dorzinha que sente alguém que foi amado e não se deu conta, não percebeu. Ai, que miserável que eu fui. Não correspondi, nem percebi que era amado. Então, isso que é penitência, né? Tem esmola, jejum, oração como exercícios, né? Quer dizer, a gente, nos dedicando a essas três coisas, nós ressuscitamos sensores nossos. Nós aguçamos sensores nossos e percebemos o amor de Deus que não dorme nem dormita, que o tempo inteiro nos amava muito mais do que nós experimentamos até hoje. Então, aquela dorzinha que a gente sente quando foi intensamente amado e não deu conta, não se percebeu. Que Deus nos abençoe, Pai Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe, Pai Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.